Eu sou Ayrton Soares, hoje atuo na área da educação como professor mediador pelo sistema tecnológico do governo do estado da Bahia. Já fui coordenador de cursos profissionalizantes do SENAC em parceria com a CEMAS para crianças e adolescentes aqui no município de Iambuco. Como você vê a situação das crianças e dos nossos adolescentes aqui na cidade? No município, no geral? Eu vejo a questão da criança e do adolescente no nosso município como uma certa deficiência por parte do órgão responsável por elas. Eu acredito que o Conselho Tutelar não é só estar sentado numa cadeira recebendo denúncias, mas sim promovendo palestras educativas em escolas, em órgãos públicos que têm esses jovens e adolescentes presentes. E a elaboração de projetos. Eu acredito muito nessa questão de elaboração de projetos. Para quê? Para erradicar o consumo alcoólico de menores de 18 anos, erradicar as drogas, o uso de torpecentes químicos, que dentro do nosso município está muito grande. Então, eu já estou hoje candidato ao Conselho Tutelar justamente porque acredito nisso. Que a gente consegue sim, através do Conselho e dos órgãos competentes, resgatar essas crianças para viver a verdadeira adolescência deles. E não está jogado no mundo que há estar. Isso. E para finalizar, quais são os seus objetivos? Meus objetivos à frente do Conselho Tutelar é justamente isso. Elaborar projetos e trabalhar para erradicar a questão do uso de torpecentes químicos e o consumo de bebidas alcoólicas. E proteger a criança e o adolescente, respeitando todas as leis do ECA, do CMDCA. Seu número? 120. Isso. Eu sou o André Guilherme Pinho, mais conhecido aqui na cidade como André Guilherme Placa. Sou católico, sou casado com a professora Elivania da Silva Santos Pinho, professora, tenho uma filha, Maristé. Sou neto de Helena de Issa. Todo mundo aqui conhece o meu alcoólico, trabalhando muito tempo no clube. Estou como Conselheiro Tutelar no município há 7 anos. E venho desenvolvendo um trabalho com criança e adolescente, com um projeto social, ou de placa, aqui na cidade, há 13 anos, onde venho representando a cidade, onde venho tentando ocupar a mente dessas crianças, através do esporte no horário oposto da escola. Venho tentando ajudar a sociedade em violência, através desse prazer social, a um tempo, formar cidadão e depois atleta. O meu maior objetivo, como Conselheiro Tutelar, é tentar continuar ajudando a cidade, a formar cidadão de bem, para a gente envelhecer e viver bem. Como você vê a situação das crianças e adolescentes no município? Hoje, eu vejo a situação das crianças e adolescentes no município muito, como eu posso dizer, como ser humano, muito triste. Algumas situações que, diante da nossa realidade, nós presenciamos abuso sexual, abandonando a evasão escolar e outras situações por aí afora. Nós, como os Conselheiros Tutelários, como Sociedade Civil, estamos tentando ajudar de alguma forma, através de programas, buscando inserir essas crianças em projetos sociais de futebol, de capoeira, tentando encaminhar essas crianças e adolescentes para rede de atendimento, porque, em si, o Conselho Tutelar, precisa trabalhar em rede, não depende só do conselho, depende também de MP, CREA, ASCRAIS, é um trabalho que é feito em rede. Então, acredito que, se todos juntos trabalhar pelo mesmo objetivo, Iambupe vai ter um futuro melhor para essas crianças e adolescentes nos próximos quatro anos. Então, diante disso, qual eram os seus objetivos? O meu objetivo, como Conselheiro Tutelar, para permanecer, se assim Deus quiser, é mudar algumas situações, inovar, levar para a sociedade, e não pense qual é o real papel do Conselho Tutelar, qual é a atribuição do Conselho Tutelar, tem uma divulgação maior do Conselho Tutelar nas escolas, na rua, para a sociedade, nas igrejas, aonde a gente for convidado. Porque, muitas vezes, o que há na sociedade é distorção do que é as atribuições do Conselho Tutelar. Muitas demandas não dependem só do Conselho, como eu falei anteriormente, é um trabalho que ele é feito em rede. Eu, se assim Deus permitir, em 2024, uma das primeiras reuniões que o Conselho sempre faz quando eleito, eu digo isso por estar lá, vou colocar em pauta um plano de ação, aonde vamos fazer, tentar inovar algumas coisas que o Conselho Tutelar não fez, por causa da pandemia também, escola, palestrar, tentar fazer algumas palestras, buscar orientação na saúde para fazer um trabalho de conscientização na gravidez, na adolescência, levar alguns profissionais também para as escolas para estar palestrando na questão das drogas, tentar estar incentivando as crianças a permanecerem na escola, tentar também estar incentivando essas crianças e adolescentes a estar respeitando os pais, tentar também fazer por onde essas crianças cresçam num ambiente saudável, onde tenha lazer, saúde, dignidade, respeito. O meu objetivo como Conselheiro Tutelar é fortalecer uma política que já existe, é fortalecer o que o ECA já diz aí para a gente, que é uma lei que está aí há quase 33 anos, se eu não me engano, 43 anos, se eu não me engano, o ECA. Número? Número? Acho que é 43. Meu nome é André do Rô de Placa, como foi falado, o meu número é 111, se puder me ajudar a continuar fazendo o trabalho que estou fazendo na cidade, eu agradeço. Sou conhecido como Cláudio da Saúde e pelo trabalho que eu exercito na Secretaria da Saúde conduzindo o pessoal para tratamento fora do domicílio no Hospital de Salvador. Sou acadêmico em ciência jurídica e candidato a conselho de entrar no município de Hamburgo. Cláudio, como você vê a situação das crianças e dos adolescentes aqui no município? Precisa ter um carinho mais especial referente à criança e adolescente. Precisa ter um projeto social que possa agregar as crianças de uma atividade tanto na parte técnica quanto na parte profissional que vai chegar a um ponto montar uma oficina de aprendizado onde as crianças possam os jovens que acima de 14 anos já podem e já têm seus direitos de trabalhar e se trabalhar ou prestar um serviço que possa os profissionais do município agregar esses jovens aprender uma profissão nas áreas ociosas da escola. E quais são seus objetivos? O meu objetivo é dar um apoio uma assessoria política com a interpretação da lei que o ETA foi criado através da lei 227 da Constituição Federal do artigo 227 de onde sai o ETA que é o dever do Estado do município da sociedade o desenvolvimento da família o desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente no direito à saúde à educação o lazer e esse desenvolvimento como um todo para ser né qual seu nome é meu nome é 121 pra mudar saúde é conhecido como pra mudar saúde obrigado eu me chamo Maria Eugênia Calvacante Andrade já estive conselheira tutelar por dois mandatos alguns anos atrás mas eleições passadas eu não quis participar escolhi ficar na comissão organizadora da eleição e hoje estou candidata pela terceira vez gostaria de vestir a camisa em defesa dos direitos da criança e do adolescente do nosso município estou agora terminando minha faculdade em serviço social estou no último semestre de serviço social e assim quero realmente né vestir a camisa em defesa dos direitos da criança e do adolescente do nosso município e quero dizer assim costumo dizer para as pessoas quando estou né batendo na porta pedindo assim um apoio realmente para a seleção que nossa preocupação maior como conselheiros não é a criança e o adolescente e sim primeiro cuidar dos responsáveis daquelas pessoas que estão zelando e cuidando deles eles precisam estar bem para cuidar da criança e do adolescente então assim eu quero pedir realmente o apoio da população e a UPENSE que realmente conscientize as pessoas a realmente irem e voltar que é de muita importância para o nosso município que estão se tratando de criança e adolescente como diz é o futuro do amanhã então peço o apoio de vocês aí dia 1º de outubro mario gêmeo 109 você resolviu todas as perguntas mas eu vou fazer como você vê a situação das crianças e dos adolescentes aqui no nosso município assim precisa realmente assim muitas políticas públicas para realmente a gente poder estar realmente trabalhando a prevenção da criança e do adolescente né vítimas de vários tipos de violências e negligência então assim nós precisamos mais se unir toda a rede né do município juntamente com o conselho tutelar para fortalecer esses vínculos da criança e do adolescente e finalizar você já falou o objetivo só nosso objetivo realmente é defender os direitos da criança e do adolescente com seu número 109 isso obrigado bom dia meus queridos eu sou Romualdo Cardoso dos Reis tenho 47 anos estou atuando como conselheiro tutelar neste município já chegando ao final do meu terceiro mandato né de conselheiro tutelar e como você vê a situação do das crianças e do adolescente no município é nossas crianças e nossos adolescentes precisam de total proteção né essa proteção está inserida logo de distância no estatuto da criança e do adolescente onde esta lei de 8.069 criada em 1990 dispõe de início sobre a proteção integral à criança e adolescente onde essa proteção ela pede a proteção prioritária porque são pessoas em desenvolvimento físico psicológico e moral sendo assim necessita dessa proteção e da garantia de seus direitos né então a nossa realidade nosso município precisa ter esse este caminho esta visão dentro dentro dessa perspectiva proteger de zelar de garantir de fazer cumprir os direitos a que se refere a essa lei então diante disso você que foi experiência de 11 anos quais são os seus objetivos um dos meus principais objetivos é se continuar nessa missão que a nós nos compete é de continuar zelando e garantindo os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes do nosso município baseado no estatuto da criança e adolescente diga o número meu nome é 116 Rualdo Cardoso obrigado eu sou Sara Gomes uma jovem cristã de 22 anos eu sou estudante de pedagogia trabalho com o público infanto-juvenil desde os 15 anos de idade na igreja onde eu entrego fiz projetos com crianças e adolescentes não só dentro da igreja mas em comunidades pequenas dando aula de violão aula de música e sempre tive contato com as famílias também tenho sou uma jovem centrada tenho muita vontade de ajudar de servir a sociedade e responsabilidade no que me é incumbido Sara como é que você vê a situação das crianças dos adolescentes aqui no município? Bom atualmente eu vejo que a situação deles a causa da criança e do adolescente as políticas públicas são um tanto negligenciadas não tem tanta atenção a gente pode ver no nosso dia a dia crianças e adolescentes passeando tarde da noite nas ruas onde é que estão os pais dessas crianças onde é que estão os órgãos responsáveis para atender a esse público então há sim uma ação que está sendo feita mas ainda há muito a se fazer acredito assim Quais são os seus objetivos? meus objetivos como conselheira se eleita primeiramente conscientizar a população em geral a sociedade no Pense e os demais órgãos que o conselho tutelar ele tem atribuições específicas e que ele não trabalha sozinho ele trabalha em conjunto com a assistência social outros órgãos outros conselhos aqui no município é toda uma articulação é uma parceria com as escolas com a polícia militar então o conselho tutelar ele é um articulador um veículo de comunicação entre os órgãos e também direto para as crianças das famílias naquilo que é a atribuição específica dele então o primeiro ponto é conscientizar e também fazer valer a função de conselheiro a segunda coisa é cumprir realmente e zelar pelo cumprimento das leis garantidos no ECA seu número? meu número 102 pronto obrigado obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto